Aí eu entrei como ajudante, aí eu tive a oportunidade de comprar um caminhãozinho, aí eu comprei o caminhãozinho e consegui agregar, mas trabalhei como ajudante no começo. Aí todo 15 em 15 dias tem o nosso no banco e nunca falta. Opa, rotina estradeira, tá vendo o trucado aí? É um Mercedão, é um Mercedão 1215C eletrônico, chegou de Goiás agora, chegou lá de Goiânia. E quem trouxe o bichão aqui, olha, é ele aqui. E rapaz, como é que foi de viagem? Fui bem, graças a Deus. Quantas horas de viagem Goiânia-São Paulo? Rapaz, ele vai fazer umas 14 horas. E aí tá na salida do caminhão aí há quantos anos? 16 anos. E é bom ser caminhoneiro? É gostoso, né? É a profissão que a gente escolheu, tem que enfrentar. Tem que enfrentar, é a profissão que escolheu e você tá enfrentando com prazer ou com dor? Com prazer, né? Aí sim, porque quando a gente faz o que gosta, faz bem feito e faz com satisfação, é ou não é? É verdade, com bastante satisfação. Gosto da profissão. O caminhão é seu? O caminhão é meu. Autônomo há quanto tempo? Há 16 anos autônomo. Ah, então você já entrou no caminhão como autônomo já? Como autônomo. Tô vendo que você é um autônomo bem organizado, né? Esse é o nome da tua empresa? Como que é o nome? É do Iul. É no transportador, nós puxamos a produção agregado com ela. É melhor ser agregado do que ficar procurando carga por aí? É melhor ser agregado. Você tem o serviço certo do que tá procurando carga por aí. Nós temos o nosso serviço certo, né? Todos os dias. Ela chega, carrega, sai, chega, carrega, tem o serviço certo todos os dias. Pô, isso é bom porque o teu custo diminui, né? É, diminui, é verdade. Você sabe que tem o seu serviço certo. Você tá procurando carga por aí, dois, três dias, uma semana procurando carga. Nós temos o serviço certo. Rapaz, porque você ficar procurando carga dois, três dias, uma semana, aí é prejuízo, né? Põe prejuízo nisso. Os nossos amigos por aí, eu conheço, aí fica aí cinco, seis dias no posto, aí se procurando carga e é difícil. Outra coisa que às vezes fica difícil é de receber, né? Também. E nós não, até o nosso certo, né? Ali todo, 15 em 15 dias, tem o nosso no banco e nunca falta. Qual é o segredo pra agregar bem? Pra agregar bem, tem que ter conhecimento e um caminhão bom. Aí você consegue agregar. O que você chama aí de conhecimento? O que é? Conhecimento nas empresas, né? Porque se você entrar numa empresa não é fácil, não. Se não tiver um conhecimento lá dentro, você não consegue entrar, não. Difícil. E uma vez que você tem agregado, você tem conhecimento, tem que trabalhar direitinho pra manter agregado? Tem que trabalhar direitinho pra manter agregado. Conta a sua história no caminhão pra mim. Aí eu entrei como ajudante. Aí eu tive a oportunidade de comprar um caminhãozinho. Aí eu comprei o caminhãozinho e consegui agregar. Quanto tempo você trabalhou como ajudante? Trabalhei uns dois anos de ajudante. Olha só, é o que eu sempre falo. Quem entrar na profissão, entra como ajudante. Porque aí é a sua oportunidade, as portas vão abrindo pra você. Porque não adianta chegar aí numa transportadora e pedir carga, carreta, cavalo e querer já sair pra estrada. Não é assim que funciona, né? Não, não é assim não. Tem que começar do zero. É devagarzinho, pelo conhecimento, aí a pessoa vai te ajudando, aí consegue agregar um caminhãozinho, aí tá com o serviço fixo. Quantos caminhões você já teve? Eu, por exemplo, só teve isso aqui só. Foi teu primeiro caminhão? Primeiro caminhão. Já começou bem, porque esse caminhão é bom, não é? Bom, é um caminhão bom. Caminhãozinho 2002, mas é um caminhãozinho bom. Agora, você como autônomo tem que saber administrar bem o caminhão aí, né? Como que é isso? Tem que saber administrar. Se tiver administrar, você não consegue levar pra frente, não. E o que é administrar bem o caminhão? Administrar bem o caminhão é estar com ele em ordem, pneusado em ordem, manutenção em ordem. Se você começar a quebrar aí, você não consegue manter, não. Tá, mas e a gestão do caminhão, as finanças? Tem que saber fazer conta, como que é isso? É, tem que saber fazer a conta, né? Do que você ganha, do que você não ganha, tem que administrar direitinho. Guardar o dinheiro que é pro caminhão, quando ele quebra, você sabe que a despesa é grande. É isso aí, olha, não pode sair gastando dinheiro que ganha tudo, não, né? Tem que guardar também, né? Tem que guardar também. Se não guardar, aí você para de ver isso, aí não aguenta. Porque o caminhão, ele roda, mas quando ele quebra também, você tira o que ganhou. A gente sabe, a lança, a luta é grande e tem que, quem está na estrada, quem não está na estrada, sabe que a vida é dura. Mas vamos seguir em frente. A vida é dura, mas o caminhoneiro não é mole, não, é ou não é? É, não. Então, na luta aí. Tá na luta, vai ficar na luta. Tem que se manter aí na batalha, lutando. É isso aí, rotina estradeira. Olha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e faça parte você também dessa comunidade que cresce a cada dia. Rapaz, muito obrigado, viu? De nada. E um abração para todos os caminhoneiros. É isso aí, abração.